Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Zhang Xia, que é um personagem muito importante de uma obra chamada Investidura dos Deuses. O livro Investidura dos Deuses é um dos clássicos da literatura chinesa, ela é muito famosa, ela foi escrita pelo escritor Xu Zhonglin lá mais ou menos no século XVI, durante a dinastia Ming, e ele conta a história da queda da dinastia Shang e a ascensão da dinastia Zhong, mas tudo assim salpicado de vários elementos mitológicos, tanto que esse livro é uma referência também na mitologia chinesa, da mesma forma que o livro Jornada ao Oeste, o livro Investidura dos Deuses em chinês chamado de Feng Shien Yang Yi, esse livro é também uma referência muito importante de deuses, de histórias da mitologia chinesa, porque a participação de deuses nessa história é muito, muito, muito ativa. Então, qual que é a ideia de investidura? Essa é uma palavra muito pouco usada no nosso dia a dia, né? Então eu vou explicar um pouco para vocês terem uma noção de por que esse livro se chama Investidura dos Deuses. Investidura significa o ato de você conferir um cargo importante a alguém, ou conferir um poder muito importante para alguém. Então, investidura dos deuses significa o ato de você transformar alguém em Deus, tá? Então essa é a história também que vai ser tratado nesse livro. Ao longo da história vocês vão descobrir o porquê. Basicamente, a história começa com o rei da dinastia Shang, né? O último rei da dinastia Shang visitando o templo da deusa Nuá, né? Nós temos um vídeo que fala dessa deusa, mas basicamente Nuá é a deusa mãe da humanidade, ela criou a humanidade. Então, super reverenciada, muito respeito, né? Então, pronto, o rei dos Shang está lá visitando o templo da deusa Nuá. Aí, esse rei, ele vê uma estátua da deusa e fica admirado, né? Nossa, que deusa bonita, estou apaixonado por ela, quero me casar com ela. O que é um grande ato de ter esse respeito, porque ela é a deusa mãe, você não fica falso, você não pode nem pensar, não é nem para você pensar, quanto mais falar, nossa, que deusa bonita, eu quero me casar com ela. Gente, ela é a deusa mãe, tá? Então, não, não se pode fazer isso. Como se não fosse o suficiente, ele vai lá e vandaliza as paredes do templo, escrevendo poemas eróticos com a deusa. Louco! Assim, não tem outra palavra para descrever essa pessoa. Muito, muito ofensivo, muito desrespeitoso e é claro que a deusa Nuá não gostou nem um pouco disso e não ia deixar passar batido. O que que ela fez? Ela, não, não é só porque o rei fez isso contra ela, mas também porque ela sabe que essa dinastia Shang, é assim, era um horror já, era um sistema altamente corrupto, o rei era muito cruel, então ela juntando toda essa conjuntura, tá na hora de dar um fim nisso, né? Então, o que que ela fez? Ela invocou três espíritos malignos para ter, para dar a esses espíritos a missão de derrubar a dinastia Shang, né? E aí, com isso, abrir espaço para uma nova era, uma nova que a pipa dinastia, que pudesse trazer mais paz e justiça à humanidade, né? E quais são esses três espíritos? O primeiro deles é o espírito de pipa, né? O pipa-din. Pipa é um instrumento musical chinês, né? Tradicional, muito clássico. Aí, depois, né? Nessa imagem, pipa-din tá em verde, tá? Aí, tem também o espírito de fazão de nove cabeças, tá? Esse espírito, ele está em roxo nessa imagem. Aí, por último, tem o espírito de raposa, e essa é a líder da gangue, né? Vamos colocar assim, essa aí é tenso. O nome dela é Dadi. Esse espírito de raposa é que vai causar geral e vai derrubar essa dinastia, enfim. E como é que ela vai conseguir fazer isso? Dadi, que é o nome desse espírito de raposa, né? Ela se transforma em humana, aparece na frente do rei da dinastia Shang, e aí, é claro, que o rei ficou encantado com ela, e aí transformou a mulher na sua concubina, e ficou apaixonado, ficou delirando lá por ela. Só que ela estava muito ciente da sua missão. A sua missão é causar a desgraça nesse lugar, porque é para derrubar a dinastia Shang. Ela fez isso, e essa tarefa não foi difícil. Por quê? Porque esse rei já era péssimo, era um rei corrupto, era um rei devasso, era um tirano, explorava o povo, era assim, e ele não aceitava nenhum tipo de contrariedade, não aceitava nenhum tipo de oposição. Então, assim, ele tinha ministros, tinha oficiais que eram leais a ele, mas aí, se a pessoa tentasse colocar um pouco mais de juízo na cabeça desse rei, ele já se sentia contrariado e mandava matar. Assim, era um tirano, um sanguinário, né? Então, para dar de, a tarefa foi muito fácil, porque o cara também já estava cavando a própria cova sozinho, né? Então, o que ela fez? Ah, esse rei é um negligente, não cuida direito da política, então, eu vou seduzi-lo, pegar e, sei lá, inventar um monte de diversões, para a gente se distrair, e aí, transformar o rei numa pessoa ainda mais negligente, com assuntos do Estado, do governo. Ah, esse rei é paranoico? Ele mata seus ministros mais leais? Ah, então, que ótimo! Eu vou ficar criando um monte de teorias conspiratórias na cabeça dele. Ó, fulano está te traindo. Aí, você viu fulano, ele está tramando coisa para te matar, sabe? Cuidado, cuidado! Criar um monte de fábulas e teorias de conspiração. E aí, deixava o rei doidinho, e aí, o rei matava as pessoas que ela indicava. Qualquer pessoa que essa mulher apontava, tipo, ó, ele está tramando alguma coisa. Qualquer coisa que ela falasse, qualquer teoria conspiratória, o rei comprava, comprava e matava a pessoa gratuitamente, sabe? E aí, com isso, ele perdeu muitos ministros, muitos oficiais que eram leais a ele. Eram, aliás, a dinastia Shang, né? Mas, enfim, moral da história, a dinastia Shang estava caminhando ao abismo a passos largos, né? Com um rei desses fica difícil, né? E o que estava acontecendo paralelamente a essa situação toda? Ao longe, num lugar chamado as Montanhas Sagradas de Kunlun, né? Kunlun é uma montanha que existe na China, mas que, na mitologia, essa montanha, ela é concebida como se fosse a morada dos deuses. É que nem Olimpo, né? Na mitologia grega. Na mitologia chinesa, o nosso Olimpo é o Monte Kunlun. Aí tá, há muitas milhas de lá, havia uma montanha, Kunlun, e nessa montanha estava vivendo um deus chamado Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun é um deus que, assim, é pouco mencionado na sociedade ocidental, de uma forma geral, ele não é muito conhecido. Só que, ele é um deus muito, muito importante na mitologia chinesa, porque ele, o nome dele, Yuan Shi Tianzun, significa, basicamente, o Senhor Celeste Primordial. Então, ele é um deus que já existia desde a criação do universo, desde os primórdios do universo. E era ele que governava o céu e a terra antes do Imperador de Jade, né? Então, o Imperador de Jade era assistente do Yuan Shi Tianzun. E aí, quando o Yuan Shi Tianzun resolveu passar o seu trono adiante, é que o Imperador de Jade entrou em cena, tá? Então, esse Yuan Shi Tianzun, ele tinha um discípulo chamado Jiang Zia, que é um dos personagens mais importantes dessa obra. Um dia, o Yuan Shi Tianzun chegou em Jiang Zia e falou pra ele, olha, está no seu destino mudar a história da humanidade, derrubando essa dinastia corrupta e instaurando uma nova era. Pra isso, eu vou te dar esse item mágico chamado Feng Shimbang, que serve pra você transformar pessoas em deuses e, com isso, vá ao encontro do seu destino. O seu lugar não é mais Kunlun. Aí, recebida essa mensagem, claro que Josiah ficou, nossa, admirado, né? Com essa missão repentina, mas, claro, como um discípulo, ele obedeceu o seu mestre, saiu do Monte Kunlun e partiu em direção à humanidade, ao mundo dos mortais. Chegando no mundo dos mortais, ele foi procurar um lago, né? Chegou nesse lago e ficou pescando, basicamente, pescando direto. Mas, a pesca dele era bem diferente. Por quê? Porque ele ficava lá parado, todos os dias estava ele lá parado, pescando. Só que, o anzol dele era reto, não aquela curvinha, né? Reto. Assim, o anzol ficava a, tipo, 15 centímetros fora d'água e, além de tudo, ele não usava isca. Então, assim, como é que ele vai pescar? Não vai, né? Não vai. Mas, aí, o que acontece? Passa tempo, passa meses e ele começa a chamar a atenção das pessoas. Porque, assim, todo dia ele tá lá. Pessoa passando pelo lago. Vê um senhorzinho doido desses, o pessoal fica intrigado, né? E, aí, uma pessoa chegou pra ele e perguntou. Mas, senhor, como é que você pretende pescar desse jeito? Você não vai pescar peixe desse jeito? E o Janziá respondeu. Eu não estou aqui pra pescar peixes. Eu estou aqui pra pescar reis. E somente será pescado quem quiser realmente ser pescado por mim. Dito isso, essa fala misteriosa, ele não falava mais nada. Silêncio. E, aí, o pessoal ficava cada vez mais entregado, né? Nossa, mas que pescador estranho, sabe? Que senhorzinho estranho que era ele, né? E o pessoal ficava falando, falando até que um dia a história de haver um pescador muito estranho chega aos ouvidos de uma pessoa chamada Jishan. Jishan é um inimigo jurado de morte, assim, do rei dos chãs. Porque o rei dos chãs matou o filho dele. E de uma forma muito cruel. Então, ele queria se vingar. E, aí, ele ficou sabendo, então, né? Da história desse senhorzinho que estava lá pescando. E, aí, foi ao encontro dele, né? Pra saber, nossa, qual que é a dele? Afinal, eu estou curioso, né? Aí, chegando lá, o Jishan apenas fala, né? Ah, você chegou. Tá vendo essa carroça aí? Empurra ela pra mim. Aí, o Jishan ficou lá. Ok, vamos lá empurrar a carroça, né? Aí, ele foi lá, começou a empurrar. Tava indo bem, beleza? Mas, aí, quando ele chegou a 800 passos, ele não conseguiu mais ir adiante. Porque a carroça começou a pesar muito. E, então, pela limitação da força física dele também, ele não conseguia mais ir adiante. Então, parou nos 800 passos. Aí, o Janziá virou pra ele e falou. Olha, eu vou te transformar num rei. E o seu reinado, a sua dinastia, vai durar os 800 passos que você deu. Aí, com isso, o Janziá virou estrategista do Jishan, né? E aí, batalha vem, batalha vai. E não apenas dos humanos, mas também dos deuses, né? Porque nessa história, bastante carregada de fantasia, não apenas os humanos guerreavam, mas também os deuses, né? Os deuses tinham suas facções. É incrível, mas os deuses tinham facções. E aí, uma facção ficava contra a outra. Então, um queria derrubar a dinastia dos Shang e outro queria defender a dinastia dos Shang. Então, assim, ao mesmo tempo em que havia guerras no plano humano, também estava tendo uma grande guerra no plano astral, né? E aí, uma coisa muito decisiva para o desfecho dessa história, dessa guerra toda, é que o rei dos Shang era tão ruim, mas tão ruim, que, assim, o próprio povo dele, os próprios súditos dele, o odiavam, né? Então, assim, começaram lutando, vamos defender a dinastia Shang, vamos lá, beleza. Só que, assim, chegou uma hora que o pessoal abriu o olho também, né? Gente, nós estamos nos matando aqui para defender uma dinastia corrupta, como a dinastia Shang, sabe? Vale a pena? Não, não vale. Então, o que o pessoal fez? Se bandeou para o outro lado, né? Tipo, eles não acreditavam no que eles estavam lutando, né? Então, eles se bandearam para o lado inimigo. E aí, sim, a história começou a caminhar para o desfecho. Por quê? Sem ter praticamente exército, o rei dos Shang não conseguia mais lutar, eles acabaram derrotados, e o rei, ele acabou cometendo suicídio, ele atiou fogo no próprio corpo e morreu desse jeito. Terrível, né? E, com isso, a dinastia Shang finalmente veio ao fim, veio ao término, iniciando a era da dinastia Zhou, governado pelo filho do Ji Shang, que é o Ji Fa. E essa dinastia, ela durou 800 anos. Lembra a história dos 800 passos da carroça? Então, essa dinastia, de fato, durou 800 anos, sendo a dinastia mais comprida, a mais duradoura da história da China. Bom, com isso, praticamente, a gente encerra essa história toda, né? O último ato do Jiang Ziyah é usar o Feng Shen Ban, que foi dado pelo deus primordial, para transformar os heróis falecidos em deuses. E, com isso, você encerra a história do Feng Shen Yen Yi, ou a investidura dos deuses, tá? E, assim, essa história, ela é fantasiosa, ela é bastante mitológica, mas ela é realmente inspirada em fatos reais, porque, de fato, havia uma dinastia Shang na China, né? Havia uma dinastia Zhou, que foi justamente quem derrubou a dinastia Shang, e Jiang Ziyah é um personagem histórico de verdade, ele existiu mesmo. Lá em mil e pouquinhos antes de Cristo, né? Ele foi um estrategista de guerra muito, muito importante, né? E aí, você vê que essa pessoa era tão brilhante que ele escreveu o que a China considera ser o seu primeiro livro de arte da guerra, chamado Liu Tao, né? Esse livro, ele veio séculos antes do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, que é o mais famoso, mas você vê, séculos antes, já havia Jiang Ziyah antes de Sun Tzu, né? Então, gente, basicamente é isso, espero que tenham gostado. Tchau! A Arte da Guerra de Sun Tzu